Salve, salve galera! Tudo certinho com vocês? Espero que sim, é claro, sou o Márcio Oliveira e sejam bem-vindos aqui ao canal PlayAndroid. Pessoal, olha só o que eu tenho aqui hoje. Olha o garotão que está aqui, olha só. Essa caixinha linda aqui. Sabe o que está aqui dentro? Aqui dentro nós temos o Motorola Moto Z3 Play. Super lindo, né? Olha só a caixinha. Particularmente da linha Moto, esse é o smartphone que eu mais admiro, que eu mais gosto. E hoje estou tendo a oportunidade de mostrar um pouco deste aparelho aqui para vocês. Neste vídeo de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar o que tem dentro da caixinha, ok? E também vamos mostrar as principais características deste smartphone para vocês. Combinado? Então, legal. E eu vou fazer também, mais à frente aí, eu acho que na outra semana, um vídeo falando sobre as Moto Snap do aparelho. Eu estou aqui com duas Snaps do aparelho, que são essas aqui. Dá um close aqui, câmera. Close aqui, close. Olha aí. Eu estou com a Moto Gamepad, que é essa lindona aqui, que eu estou louco para experimentar ela. E também estou com a Moto Instant Charm Projector. Legal, né? E eu vou mostrar para vocês as funcionalidades destas Snaps num próximo vídeo. Hoje, então, vídeo das principais características e o que tem dentro da caixinha do Motorola Moto Z3 Play. Combinado? Então, vamos lá. Vamos abrir essa caixinha aqui agora. Bora! E, claro, já deixa o like aí para a gente, para fortalecer esse vídeo aí. Firmeza? Já era. Bom, vamos então abrir aqui, então. Vamos lá, então. Abrindo aqui. Olha só que nós já vamos ter o aparelho. Bacana. Moto Z3 Play aqui. Bonitão. Aqui nós vamos ter os manuais. A chave do slot, né? Para remoção do cartão SIM e do micro SD. E vamos ter os cartões... Cartões não. Vamos ter os manuais de instruções. Aqui na caixa nós vamos ter o carregador de bateria, que é um carregador Turbo Power da Motorola. Carregamento rápido. Bacana. Aqui nós vamos ter um cabo para transferência de dados e carregamento da bateria. Esse é um cabo tipo C. Ok. E aqui nós vamos ter... Esse aqui é o conector para P2. O Moto Z3 Play não tem entrada P2. Então você precisa desse adaptador aqui, com entrada tipo C, espeta no celular. Aí sim você vai ter a entrada P2. Para fones de ouvido. E falando em fones de ouvido... Aqui nós vamos ter os fones de ouvido. Olha só. Fone de ouvido da Motorola sempre com uma boa qualidade. Como vocês podem ver. Show de bola. Esse é o fone de ouvido do Moto Z3 Play. Olha aí. Show de bola. Então dentro da caixinha, o aparelho, cabo tipo C, conector P2, recarregador de bateria Turbo Power e fones de ouvido. Fechou. Muito bem. Já desvendamos o que temos dentro da caixinha. Agora a gente vai falar das principais características deste smartphone que está, brother. Muito lindo. Bom, como vocês podem ver, o design do aparelho é bem interessante. Como sabemos, a Motorola não pode mudar o desenho dos celulares da linha Z por conta da compatibilidade com os Moto Snaps. Então ela muda o que pode para renovar o visual dos dispositivos. No caso do Moto Z3 Play, as principais mudanças de design em relação ao modelo anterior foram a tela, que agora passou a ter proporção de 18x9. Com isso, a frente do aparelho ficou quase completa, atingindo 78% de aproveitamento, enquanto a sua traseira, o Moto Z3 Play decidiu retornar às suas origens e utilizar o acabamento em vidro em toda a sua traseira. Tá lindão. O Moto Z3 Play segue a forma que praticamente é norma atualmente no mercado. Sabe o que é? As bordas metálicas. Isso mesmo. E deixaram o aparelho muito, mas muito mais lindo mesmo. Outro destaque é a sua espessura, com 6,7mm, sendo um dos aparelhos mais finos que você vai encontrar no mercado. E nessa nova geração, o aparelho ficou um pouquinho mais pesado que a versão anterior, que era de 145g. Agora, para 156g. Do lado direito do aparelho, encontramos, além dos botões de volume, o sensor de impressão digital. Do lado esquerdo, encontramos o botão isolado de Power. No lado inferior, o aparelho conta com a saída USB tipo C. E por ter um design tão fino, o Moto Z3 Play continua deixando o conector P2 de fora. Isso significa que você precisa lembrar de carregar um adaptador que acompanha o aparelho. Na parte superior, o equipamento conta com uma bandeja híbrida. Sim, ele perdeu o slot extra, que permitia dois chips de operadora e um microSD funcionando ao mesmo tempo. E aqui também, na parte superior, ele conta com um microfone. Na frontal, temos a tela de 6 polegadas. No topo, câmera selfie de 8 megapixels, abertura de f2.0 e a caixa de som para as multimídias. Na mesma área, usada também para ouvir as ligações. As costas do aparelho é revestido com a superfície em vidro, com patente das câmeras ainda saltado, contando com as câmeras duplas, sendo uma de 12 megapixels e outra de 5 megapixels. O flash de LED também está aqui no patente da câmera. Sistema. O Moto Z3 Play já vem com o Android 8.1.0 e, segundo fontes, o Android Pie está para chegar no aparelho no primeiro trimestre de 2019. O sistema traz poucas modificações no design das interfaces e as poucas mudanças, olha meu camarada, são bem interessantes. As principais são as famosas Moto Gestos da Motorola, um conjunto de funções que acendem automaticamente a tela quando você move o aparelho ou quando você tira ele do bolso, por exemplo, mostrando notificações, hora e também a bateria restante. O movimento de torção do pulso abre rapidamente a câmera, enquanto balançar ativa o LED como uma lanterna. Especificações e desempenho. O Moto Z3 Play vem com o Snapdragon 636, um processador 1.8 GHz octa-core que tem ótimo balanço entre performance e autonomia, entregando desempenho consistente para o uso cotidiano. Acompanhado de 4 GB de memória RAM, GPU 509 e memória interna de 64 GB, uma boa quantidade, mas é possível colocar um cartão microSD até 2 TB ou comprar uma versão do aparelho com 128 GB de armazenamento interno. Nos testes do Antunton Bestmark, sua nota final foi de 116.905, ocupando a 51ª posição. Em testes de desempenho, o Moto Z3 Play não apresentou sinais de travamentos e se virou muito bem até mesmo nos jogos mais pesados. Seu nível de desempenho é mais que suficiente para cobrir as demandas da maioria dos consumidores. Sinta só o clima! Sinta só o clima! Câmera Na parte traseira ele vem equipado com duas câmeras, sendo uma com sensor de 12 MP com abertura de 1.7 e outra com a função de câmera adicional com um sensor de profundidade de 5 MP com abertura de 2.2. A câmera frontal conta com abertura de f2.0 e 8 MP de resolução e entrega bons resultados. Um detalhe que vale ressaltar é o flash LED que não mais faz presente aqui na câmera frontal do Moto Z3 Play. E para vídeo, a câmera traseira consegue filmar ao máximo em Ultra HD 4K a 30 fps. Já a câmera frontal chega ao máximo em Full HD 1080 a 30 fps. Tela, ele conta com a tela Max Vision Full HD de 6 polegadas com resolução 1080x2160 pixels com proporção 18x9. A densidade de pixel fica por conta de 403 ppi e o tipo da tela é Super AMOLED. Bateria O Moto Z3 Play conta com uma bateria de lítio de 3 mAh e mesmo tendo uma tela ampla, algo que potencializa o consumo de energia, o resultado do uso porém não foi nada mal. O Z3 Play consegue garantir com segurança um dia completo de uso. Isso mesmo, mesmo a estimativa de uso de tela acesa de forma constante e sólida de 8 horas, algo que o consumidor vai precisar de muito, mas muito esforço mesmo intensivo para descarregar o dispositivo. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui de hoje. Se gostou, colabora lá com o like pra gente. Se não gostou, não tem problema, deixe o deslike. Importante a sua opinião aqui no canal PlayAndroid. É isso aí que vale aqui, entendeu? É claro, já estou preparando aí o meu próximo vídeo também e espero amanhã você a partir das 11h30 da manhã aqui no canal PlayAndroid. Beleza? E para saber mais informações sobre o aparelho, preço, valor dele, o link de compra vai estar lá na descrição do vídeo, site oficial da Motorola. Fechou? Até o próximo vídeo, valeu!